E a pauta da taxa de lixo vai ter mais um capítulo. O projeto de lei que havia sido revogado pelos vereadores do município agora vai para a justiça. Isso porque a administração municipal quer realizar a cobrança enquanto os parlamentares alegam que não a coleta e nem descarte de qualidade para que o serviço seja cobrado. Vamos acompanhar. Meses se passaram e a problemática da taxa do lixo em picos ainda não foi resolvida. Assunto que continua dividindo a opinião dos picoenses. Eu acho que seria uma coisa até construtiva para a cidade, mas teria que ter também um pouco de sensibilidade do prefeito municipal porque a gente está num momento muito crítico, uma crise tremenda. A gente sabe que a dificuldade hoje está para todo mundo, não só para aquelas pessoas que têm um emprego, mas aquele que também está desempregado. A dificuldade é grande. De todas as maneiras, é um dinheiro a mais que vai sair do bolso do trabalhador. O senhor é de acordo com a taxa do lixo para pagar? Eu sou a favor assim, tipo o IPTU, uma vez por ano. Mas todo mês não. Pesa no bolso. Pesa no bolso. O IPTU já pesa. O projeto de revogação da taxa idealizado pelos vereadores da oposição foi aprovado na Câmara. No entanto, foi vetado pelo prefeito Gil Paraibano, que agora decidiu encaminhar o projeto para apreciação do judiciário. O presidente da Câmara avalia a atitude. Eles sempre se falavam e já que eles estavam muito empenhados em fazer essa cobrança, eu esperaria sim que eles fossem tomar alguma atitude desse perfil. Eu acho inadequado iniciar uma taxa nesse momento, de um serviço que não existe e onde existe precário. Então, é natural, vou aguardar via notificação, via judicial e vamos atrapalhar com a procuradoria aqui também da Câmara para que a Câmara possa ser soberana nesse tipo de decisão. De acordo com o líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Evandro Paturi, o projeto é inconstitucional e deve ser barrado pela Justiça. O projeto foi votado na Câmara aqui de forma inconstitucional. Eles têm maioria que colocaram esse projeto, mas eles sabem que é inconstitucional. É uma exigência do Ministério Público, eu já falei aqui em outras oportunidades, que a taxa de lixo não é isolada, ela é vinculada a um projeto que todas as prefeituras do país afora vão ter que, até o final deste ano, já em prazo vencido, adotar uma indústria de reciclagem. Aí a contrapartida da lei, como é um projeto federal, vem a perspectiva da cobrança dessa taxa.